Mas que essa comissão, eu não sou membro dessa comissão, mas eu estou aqui todo dia. Por que eu estou aqui todo dia? Toda reunião. Só não fui nas duas expedições porque eu fui recomendada não ir, mas eu vou na próxima. Por que eu estou aqui? Porque eu quero trazer esse despertar. Porque eu vejo os nossos três senadores aqui gritando, berrando para o pedido de socorro. Os três senadores de Roraima são muito comprometidos. Os nossos deputados federais também. Mas eu quero fazer parte disso. Como eu sou uma senadora barulhenta e todo mundo ouve o que essa senadora fala para criticar, quem sabe agora o Brasil entende que a gente não pode mais deixar a Roraima isolada. Não pode. Não sou candidata governadora lá. Por favor. Eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado. Eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Não sou candidata, mas eu entendo que é hora. E essa comissão, senador Chico Rodrigues, que foi criada para uma situação, ela pode dar uma resposta para o Estado. Entendo a preocupação dos dois secretários. Eles só tiveram 20 minutos. Se dessem a vocês duas horas, eles trariam aqui duas horas de dados, estatísticas e elementos que nos preocupam. Roraima é Brasil. E o que acontece lá afeta diretamente aqui Brasília. O que acontece lá afeta São Paulo. Todos os prefeitos estão aí preocupados com o número de... Tem crescido muita população em situação de rua no Brasil. E muitos deles são venezuelanos. O que está acontecendo em Roraima afeta um prefeito de todo o Brasil. Então, a gente vai ter que parar este ônibus que é Brasil e rever como é que nós vamos cuidar de Roraima. Não deixar tão somente para os nossos três senadores. Eu quero transmitir meu abraço ao meu governador, Antônio Zenário, a todos os deputados estaduais, os prefeitos. E conte com essa comissão. E desafio os secretários agora, com os números que trouxeram. Vamos sentar, vamos, senador, sentar e fazer um abraço, Roraima. E propor como relatório no final dessa comissão que a gente cuide de toda a questão indígena.